Vem, marca a lenha pro chão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a nação Hoje é um dia de sol, alegria de coiote, é curtir o verão Magalhães! Vem, marca a lenha pro chão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a nação Hoje é um dia de sol, alegria de coiote, é curtir o verão Vem, marca a lenha pro chão, vem fazer a lenha pro chão, vem fazer a lenha pro chão Vem, marca a lenha pro chão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a nação Hoje é um dia de sol, alegria de coiote, é curtir o verão Vem, marca a lenha pro chão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a nação Vem, marca a lenha pro chão, traz a lenha pro chão, vem fazer 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 a lenha pro A CIDADE NO BRASIL